Olá, senhores! Boa noite para todos vocês! É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para podermos trocar conhecimentos, porque eu aprendo com vocês também. Cada pergunta que vocês fazem, cada comentário que vocês fazem, para mim é um novo aprendizado. E eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui mais uma vez para trazer, para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, um pouco do que eu tenho aprendido e graças a Deus eu estou bem, com saúde e em paz. Eu espero também que vocês estejam bem, estejam com saúde e estejam em paz. E aí, pessoal? Como foi aí a semana de vocês? Como foi aí de manutenção durante toda essa semana? Para mim foi ótimo. Eu sempre louvo a Deus, porque para mim é sempre gratificante poder fazer manutenção, poder estudar, poder adquirir mais conhecimento para poder trazer para vocês. Isso para mim é honroso. E cada vez que eu passo conhecimento, eu também adquiro conhecimento. Então, a gente vai compartilhando e também vai sendo agraciado com isso, vai sendo abençoado com isso. Pessoal, me digam aí como é que está o som, como é que está a imagem. Eu peço a gentileza de vocês para poder compartilhar live. Os canais de comunicação que vocês fazem parte aí, o Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, onde vocês puderem compartilhar. Vai ser muito bom. Tá bom, gente? E aí, povo de Deus? Como é que vocês estão de manutenção? Vocês estão com alguma placa aí encrencada na bancada? Estão quebrando a cabeça com a eletrônica? Estão quebrando a cabeça em análise de circuito? Análise para encontrar o defeito? Análise de defeitos e análise de circuito, né? E aí, gente? Como é que vocês estão? Estão bem mesmo? Por mais conhecimento que a gente tem, pessoal, sempre a gente encontra uma bronca aí no meio do caminho. Não tem jeito. Sempre a gente encontra uma bronca. E essas broncas servem para poder a gente crescer. Cada placa que chega é um novo modelo. Pode ser que você... possa ser que você pegue uma placa, um notebook Lenovo, uma placa da Compal, hoje para reparar, e amanhã você pega a mesma placa. Porém, vai ser defeitos diferentes. Ou pode ser aquelas placas com o mesmo sintoma. Mas o problema é totalmente diferente, a análise também é diferente, o reparo é diferente. Então, e assim sucessivamente. Tá bom? E aí, povo de Deus, mais uma vez eu quero perguntar como é que está o som, como é que está a imagem. Eu vou virar meus olhos aqui para a tela do computador para ver quem está presente hoje. Eu espero que hoje tenha aí um bom total de alunos, um bom total de inscritos para poder a gente desenrolar aqui a nossa aula de hoje. Hoje eu quero trazer, pessoal, uma aula eu considero avançada. Eu não sei vocês se vocês vão considerar essa aula avançada, mas eu coloco ela como uma aula avançada. É uma aula de eletrônica, é o que a gente vê no nosso dia a dia, então não saia daí até a gente começar realmente a nossa live de eletrônica. Hoje é pura eletrônica. Quem gosta de eletrônica vai ficar até o final. Quem não gosta de eletrônica vai estar aqui apenas perdendo tempo, ou então apreciando o rosto do Magnata Silva. Tá bom, gente? Eu vou virar os meus olhos aqui para a tela para poder eu ler o comentário de vocês. Vamos nessa? Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem entrou aqui, gente. Jaide Bittencourt. Jaide, sempre está aqui honrando a nossa live. Muito obrigado, Jaide. Você é uma pessoa que sempre não perde, né? Sempre está aqui conosco e eu sou muito grato a você por isso. Então, boa noite. Ele escreveu aqui. Noite de conhecimento. Vai ser top. Isso. Eu também acredito que vai ser top. José Antunes Cardoso. Sempre conosco. Boa noite a todos e ao Magnata Silva. Evandro Reis. Obrigado, Evandro, pela sua presença. Boa noite. Ele é do Rio de Janeiro. Que bom, né? Sampaio. Sampaio também é outro abençoado que sempre está aqui conosco. Sempre nos prestigiando. É isso aí. E aprendendo mais, né, Sampaio? Conhecimento nunca é demais, pessoal. É igual dinheiro, né? Dinheiro parece que nunca é demais. Mas conhecimento é melhor do que dinheiro. Tá bom? Dinheiro é consequência daquilo que a gente faz. É consequência do nosso conhecimento, das nossas... da nossa arte. Não é isso, gente? Sampaio disse que o áudio está ok. Que bom. Robson Oliveira. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo. Davidigal de Itacoarana Alagoas. Seja bem-vindo, Robson. Cláudio Antônio de Araújo. Legal. Priscila Souza. Boa noite a todos. Priscila Souza para a minha novidade. Se for a primeira vez que Priscila está aqui, né? Porque também tem muitos colegas, muitos amigos que não entram com o seu nome. Entram com o nome do filho, entram com o nome da esposa. Algumas pessoas é assim, né? Às vezes não entram com sua conta do YouTube. Mas... Seja quem for, se Priscila for mulher, se for homem, não sei. Não me interessa. Importante para mim é a pessoa que está aqui. Então, eu falo pelo nome, né? Priscila Souza, seja bem-vinda. Existem muitas mulheres técnicas. E digo algo para vocês. Quando as mulheres pegam essa área, elas desenrolam melhores do que os homens. São mais detalhistas, são mais interessadas e elas desenvolvem legal. Então, Priscila, uma boa noite para você. Seja bem-vinda. Se for a primeira vez, que seja a primeira vez de muitas vezes a sua presença aqui. Tá bom? Um abraço. Cláudio Antônio. Cláudio Antônio, é? Deixa eu ver aqui. Tem hora que eu me perco aqui, gente. Vão tendo paciência aí comigo. Cláudio Antônio de Araújo Cunha. João Pessoa, seja bem-vindo. Sampaio tá dizendo aqui, ó. Essa semana foi um Samsung NO, é? NO 350X, problema de áudio. E aí, Sampaio, resolveu? Eu espero que sim, né? Você sabia, pessoal, que BIOS também pode atrapalhar no áudio? Sempre, pessoal, que você pegar um problema de áudio, problema de rede, alguns probleminhas assim, chatos, que vocês começarem a diagnosticar e não encontrar, tenta a BIOS. Viu? Tenta regravar essa BIOS, atualizar a BIOS, que talvez resolva. Tá? Deixa eu ver o que mais aí, gente. Antônio Luiz, de Recife. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. A Priscila Souza tá dizendo aqui, som e imagem, ok. Ótimo. Fico feliz por isso, porque me dá segurança pra poder desempenhar a nossa live. Continuar aqui. Luciano, boa noite, sempre top. Muito obrigado, Luciano. Seja bem-vindo. Vocês que são top de estar aqui, né? Dando essa honra aqui pro Magnata Silva de estar aqui. Isso é gratificante pra mim. Augusto, sempre conosco. Boa noite, Augusto. Muito bem, garoto. Robson tá dizendo que a imagem, o áudio está lisinho, né? Tá ótimo. Isso aí. Jaiden, boa noite. Edi, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu tô lendo aqui o comentário de vocês pra poder dar tempo as outras pessoas chegarem. Eu tenho percebido que o pessoal começa a entrar depois de 15 a 20 minutos que eu começo a live. Tá bom? Mas não se preocupe não que a gente vai daqui a pouco dar início. Tá? Se vocês quiserem aí comentar, colocar alguma experiência de vocês, se vocês quiserem colocar algum defeito, então aquilo que estiver ao meu alcance, pra responder, eu vou respondendo. Também se for algo que seja novidade pra mim, que eu não saiba responder, eu vou ter a humildade de dizer, olha, numa próxima live, ou então entra em contato comigo no privado, que eu vou te responder. Porque é assim, pessoal. A eletrônica, a gente nunca sabe tudo. Não existe aquele sabe tudo de eletrônica, não. Não existe isso, tá? Às vezes tem algum defeito que a gente nunca pegou, é uma experiência nova, pra mim, pra você, e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então pode perguntar. Tá? Tô deixando aberto aí pra pergunta, tá? Até dar o horário da gente abrir o nosso conteúdo. Viu? Deixa eu ver aqui, gente, pra eu não me perder. E não esqueçam de compartilhar, chamar os colegas aí pra participar, viu? Quem tá aqui ainda? Robson, Jaiden, Edi Oliveira, boa noite, o Hélito, boa noite, amigos, o Oston, o Oston, Alencar, boa noite a todos, ao eletrônica, boa noite, vai ser top! Eu acredito que vai! Lourival José dos Santos, boa noite, ao eletrônica, de Lobato, Pará, né? Ou Paraná, não sei aqui, acho que é Paraná, é Lobato Paraná. Joilto Jesus, boa noite, grande amigo, seja bem-vindo, Joilto! Apareceu, né, homem? É isso aí, seja bem-vindo. Paulo, Maquil, de São José do Jacuípe, Bahia, sério? São José é aqui próximo, né? Uns 100 quilômetros, acredito. Seja bem-vindo, Paulo, isso é honroso pra mim, que legal, fico feliz, pessoal, quando o pessoal da Bahia também começa a aparecer, né, nas lives. Seja bem-vindo e venha outras vezes nas nossas lives, tá? Qualquer dúvida, estou por aqui, tá bom? Antônio Luiz, de Recife, boa noite a todos. Ah, Sampaio consertou aqui, é um NP350X. É isso aí, Sampaio. Resolva, vá fazendo análise lá, veja qual o tipo de problema que está dando lá, se for CI, tá? Paulo, Paulo, Paulo Maquio está dizendo, a questão do áudio pode ser cristal, isso, isso mesmo, o cristal, né, o cristal da, da, secundário, né? Aí alguém pode me perguntar, sim, professor, existe cristal primário, cristal secundário? Eu que estou colocando esse apelido aqui, gente, mas digamos que sim, por quê? O cristal da primária é aquele cristal que quando você coloca a fonte, ele já começa a oscilar, já começa a haver ali uma oscilação entre o cristal e o circuito responsável do start, tá? O cristal da semose, o cristal do relógio, esse já começa a funcionar, que é o de 32K, e quando você coloca a fonte, ele já começa a trabalhar. Agora os outros cristais, só depois que você startar a placa, viu? Então, o, o, o Paulo aqui, está dando aqui também uma, uma, uma dica aqui, né, que o cristal também pode atrapalhar no áudio. Uau Eletrônica, pois é, eu que diga, falei com você no Instagram, a respeito disso. Disso o que? Comigo é, ao Eletrônica. Deixa eu ver o que foi. É, seja lá o que for, beleza. Deixa eu ver aqui, gente, mais alguém aqui. Maico Oliveira, boa noite a todos. Ao Eletrônica, bios e áudio, é isso mesmo. o áudio pode ser bios. Pode ser também, viu, gente? Aí alguém pode falar, professor, se não for bios, e se não for isso, se não for aquilo? Gente, é análise. Não tem como ninguém adivinhar nada. Placa-mãe é análise mesmo. Não tem como a gente dar caminhos, como a gente está dando aqui, veja a bios e tal, veja o cristal, veja também se não é o CI. Então, são coisas que a gente vai passando, mas o técnico, ele também tem que se esforçar. Teste os sinais de áudio. Vai vendo as tensões que dá para medir com o multímetro, vai vendo os sinais que dá para medir com o osciloscópio, e assim por diante. Entra no setup da máquina, vê se não está desativado lá o setup, vê também os drives, é tanta coisa, pessoal. É por isso que eu não aconselho pessoas que não têm pelo menos o básico de informática entrar na área de eletrônica de placa-mãe. Não tem como, pessoal. Não tem como uma pessoa que não sabe nada de informática, que não sabe instalar um sistema operacional, que não conhece nada do Windows, que não sabe fazer esses detalhes básicos, querer já entrar na parte de eletrônica para consertar a placa-mãe. Não tem como. Porque às vezes a falta do áudio pode ser um drive. Aí o aluno não sabe. Ah, o que é drive? Não sabe reinstalar um sistema operacional, não sabe formatar. Como é que ele vai querer aprender eletrônica de placa-mãe de notebook e desktop? Não tem como. Tem que passar por esse basicão aí. Porque de repente a questão do áudio aqui de Sampaio, digamos, Sampaio não, que Sampaio já deve ter, já deve ser experiente aí no ramo, né? Sampaio já deve ser das antigas, aí já conserta muita coisa. Mas eu falo, uma pessoa que está entrando agora ele tem que ter pelo menos o básico da informática. Viu, gente? E aí, povo? Ah, a Priscila, gente. Priscila está falando aqui, ó. Sim, sou uma técnica mulher com orgulho. Vamos bater palma para ela, gente? Palmas para a Priscila. Palmas, Priscila. Cadê as palmas, pessoal? Para a Priscila, ó. Ela está dizendo que é uma técnica. Então, seja bem-vinda, Priscila. Deus te abençoe grandemente. E qualquer dúvida, a galera está aqui, viu? Estou à disposição também, se você tiver alguma dúvida. Meu Instagram está aí, meu Telegram, meu WhatsApp, aquilo que tiver ao meu alcance, né? E eu tendo disponibilidade naquele momento, eu ajudo sim. Cadê, povo? Cadê a galera? Vamos nessa! Raimundo Santos, olá, boa noite, de Porto Velho, Roraima. Speed Tech, boa noite a todos, boa live. Obrigado, Speed. Boa live para você também. Eduardo Valentim, boa noite. Mascarenha de Dias Dávila, Bahia. Olha aí, pessoal, mais baiano aqui com a gente de Dias Dávila. Seja bem-vindo e volte sempre. Leandro Fênix, boa noite, sou do Rio Grande do Sul. Muita gente é de todo esse Brasil, eu fico feliz com isso. Para mim é muita honra. Maico Oliveira, sou de Poções Bahia. E aí, palma aí para a galera aqui da região, viu? Seja bem-vindo, Maico. Lourival José dos Santos, de Salvador. Poxa! Muito obrigado aí, gente, pela presença de vocês. Marcos Alves, boa noite a todos. Sampaio está respondendo aqui, Bios. Aí, está vendo? Acredito que Sampaio conseguiu resolver o problema do áudio do notebook. Ele está falando aqui que foi Bios. Está vendo aí, gente? Bios, pessoal, é igual rato dentro de casa. Mas como assim, professor? Às vezes você... É, antigamente, né? Que tinha muito rato. Hoje em dia, as casas não têm... Muito rato dentro de casa. Você está na sala, vê um barulho na cozinha, parecendo que tem alguém na cozinha, quando você olha lá um rato. Então, Bios... Bios tem cada pataquada em placa-mãe, em computadores, que você não imagina. Entendeu, pessoal? Bios bagunçada, ela bagunça a placa-mãe. Você pensa que é defeito eletrônico, defeito de placa-mãe, você pensa que é defeito de tela, defeito de memória. E quando você vai olhar, Bios. Complicado. O que mais está aí, gente? É... Olha a gente aqui, ó. De Vitória da Conquista. Parabéns, seja bem-vindo. É isso aí, garoto. InfoCell. Ah, não. Ricardo de Calvac... Ricardo Cavalcante, de Petrolina, Pernambuco. Seja bem-vindo, Ricardo. InfoCell Informática, Celulares Games, boa noite. InfoCell Informática, de Tinga, do Maranhão. Um abraço aí para... para os técnicos de Tinga. Especialmente aí para InfoCell Informática. É isso aí, garoto. Márcio, boa noite. Hélito Ribeiro, de Almeida, boa noite. Matheus Henrique, talmas aí, né? Para Priscila. Seja bem-vindo, Priscila. Cláudio Antônio Araújo Cunha. Aqui, ó. Paulo está dando parabéns aqui para Priscila. Eduardo, batendo palmas aqui. Sampaio. Sampaio está dizendo, Samsung e Lenovo tem uns segredos dentro da Bios. Ele está dizendo que tem um segredo, né? Então, e você já sabe o segredo? Porque segredo é segredo. É um segredo que já foi revelado, Sampaio? Ou ainda está em segredo? Não é, gente? Estou brincando, Sampaio. Mas é isso aí. Já ainda me tem cuia. Essas palmas aqui, Priscila, é para você, ó. Palmas para Priscila. Valeu, Priscila. Um abraço. O Hélito Ribeira de Paulista. Seja bem-vindo, Hélito. Edivan de São Paulo. Configa Informática. Que legal. Seja bem-vindo, Configa. Mais uma vez aqui com a gente. Está dizendo aqui que tem duas técnicas mulheres na assistência dele aí. Está vendo? E com certeza elas desempenham um papel muito bom. Quem mais está por aí, gente? Porto Velho, Rondônia. Raimundo. Isso aí, Raimundo. Seja bem-vindo. Otávio Moreira Jordão. Boa noite, de São Paulo. E... Paulo Maquil. 100% Bahia. Isso aí, garoto. Miro Costa. Boa noite. Jaimerson Lopes. Boa noite. Isso. E Priscila colocou aqui. Priscila está agradecendo a todos vocês aí, gente. Obrigado, colegas. Deus abençoe a todos. É isso aí. Por que, Priscila? Assim, a gente sabe que nesse nosso meio, né? As mulheres são minoria nos meios técnicos de... Consertos de eletrônico, TVs, smartphones, notebooks, desktop. Então, a maioria é homem. Todas essas áreas de mecânica, de eletricista, essas áreas assim, a maioria, né? Não há como negar isso. A maioria sempre é homem. Então, quando tem uma mulher, então é novidade, né? Os homens ficam parados. Olha, uma mulher. Que legal. Seja bem-vinda. Tá certo? E aí, povo? Alguma dúvida aí, pessoal? De algum circuito? Alguma... Algo que vocês tenham dúvida, que vocês querem tirar aqui? Alguma dúvida? Ou a gente já pode começar a nossa live? E aí, povo? Algum comentário a fazer? E aí? Me digam aí. Eu estou fazendo manutenção em uma placa aqui que amanhã eu vou trocar o SuperIO. Eu descobri uma falha no SuperIO e amanhã estarei realizando e eu acredito que vai ter sucesso. Não sei se vai ser possível gravar, gente. Tem algumas... Algumas manutenções, algumas situações que não é possível gravar pra editar, pra passar pra vocês. Viu? Sempre quando dá pra fazer gravação, aí tudo bem. Mas tem momentos que quem trabalha aqui na correria sabe disso. Nem sempre é possível estar gravando. Viu? E aí, povo? Quem mais está aí, gente? Heráclito? Eita, Heráclito! Até que fim, Heráclito! Porque Heráclito é uma pessoa que sempre está conosco. E eu li o nome de tanta gente aqui e não vi de Heráclito. Então ele entrou agora, né? Boa noite, pessoal. É isso aí. Seja bem-vindo, Heráclito. Jefferson Santos, de Barra do Choça, Bahia. Não conheço Barra do Choça, né? Mas seja bem-vindo mais uma vez aqui mais um baiano. Tá? E Miro Costa também entrou agora de Ananimateu. Estranho, né? Do Pará. Pronto. E aí, povo? Alguém aí tem dúvidas? Querem falar algo? Quero deixar esse espaço aqui pra vocês. Ainda está cedo, né? Ainda está cedo? Mas quem quiser deixar algum comentário, então a gente pode já começar a nossa aula. Então quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente termina. Tá? Priscila está dizendo aqui. Infelizmente, o preconceito ainda é grande. Justamente por isso que você disse são pouquíssimas mulheres que trabalham com eletrônica. Mas pouco a pouco vamos quebrando isso. É. Isso mesmo. Mas é porque assim, isso também depende das mulheres, né, Priscila? Querer entrar nessa área. Porque aí está aberto aí, ó. Tem vários cursos. Não é isso? Tem cursos online, tem cursos presenciais. Está aberto. Se elas quiserem entrar, sejam bem-vindas. Mas, é como você falou, sempre não deixa de existir ali um preconceito ou outro, né? Alguém se assusta. Então assim, como a gente aqui, né? Olha uma mulher! Então não deixa de ser um preconceito, né? Aquele preconceitozinho, né? Disfassadozinho, mas tem sim. É a mesma coisa de você ver uma mulher trabalhando na construção civil. Uma mulher levantando bloco, botando piso. Então, até os homens assim se assustam. Ou até outra mulher mesmo se assusta de ver. Ó, tu faz isso, né? Você faz isso? Você é pedreiro? Trabalha como pedreira, sei lá se é assim. Trabalha na construção civil? Ou então, trabalha como eletricista? Então assim, são muitos detalhes que o pessoal se assusta. Porque o pessoal tá acostumado a ver mulher em outras áreas. Manicure, cabeleireira, essas profissões, né? Enfermagem, essas coisas assim. Aí quando vê a mulher fazendo aquilo que até anteriormente, né? A gente achava que só era serviço pra homem. E hoje as mulheres estão dominando esse mercado que antes diziam ser só pra homens. Então muita gente fica, toma aquele susto, né? Uma mulher com certa placa-mãe. Mas, graças a Deus, é como você falou, isso tá sendo quebrado pouco a pouco. E aí, povo? Ao eletrônica, a minha assistência é de sócio com minha esposa. Por isso, ao... Ah, entendi. Andressa e Lucas. Aqui, pessoal, esse AL, né? AL eletrônica. Eu tô AL, 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 porque A... Mas AL eletrônica, ou seja, é... Andressa e Lucas, né? O A de Andressa e o L de Lucas. Ela trabalha com a esposa, né? É isso aí. Parabéns, garoto. Muito bem. Luciano, é... Alfredo Chaves, do Espírito Santo. O Evandro Reis tá perguntando, vai gravar outra aula de sensor RAW? Ah, eu tenho um vídeo, né? Falando sobre sensor RAW. Ah, gente, interessante. É porque sensor RAW, Evandro, não tem muito o que falar. Sensor RAW é aquele sensorzinho que só serve pra aquela... Em notebook, só serve pra aquilo mesmo. Aquela questão da tela, de fechar a tela e, né? Interromper o... Interromper ali a luz da imagem. Só serve pra aquilo mesmo. Viu? Mas se precisar, se tiver dúvida, eu... farei um vídeo sim, novamente, tá? Mas é raridade aquilo ali dar problema, gente. E se der problema, muitos técnicos passam por cima, viu? Muitos técnicos passam por cima. É bem lembrado essa questão de sensor RAW. Tem gente aí que condena a placa, condena a... PCH, condena processador e de repente é apenas um sensorzinho daquele. Tem que tomar muito cuidado, viu, senhores técnicos? Com o tal do sensor RAW. Tá certo? E... Só é olhar no esquema elétrico e a gente consegue perceber o sensor RAW. Né? Até mesmo você fechando a tampa, você consegue ver que o componentezinho ele tá ali bem próximo ali do... Bem no cantinho da placa. E aí, povo? É... Mais uma pessoa aqui de Barreiras, ó. Bahia, que legal. Luciano de Alfredo Chaves, Revandro, vai gravar o traulo e o sensor RAW? Já respondi. Roniel Câmara, de Barreiras. Seja bem-vindo, Roniel. Que bom. A L Eletrônica, além de técnicas, além de técnica, ela é advogada também. Já me ajudou com... com jurídico. Parabéns, a L Eletrônica. Isso aí, ó, que legal. Além de técnica, né? Ainda é advogada. Legal. Completou. A S Soluções, boa noite. Lourival José dos Santos, se alguém tiver... Lourival tá dizendo aqui, ó. Lourival José dos Santos tá dizendo, se alguém tiver e puder me ajudar, ficarei grato. Em quê? Eu não vi nenhuma solicitação sua. Acho que não apareceu aqui, não. Aí, ó, o Config Informática, o Config Informática falou bem aqui, ó. Eu tenho uma amiga que é caminhoneira. Aí, ó, outra profissão também que rola muito preconceito, né? Essa questão de mulher caminhoneira, mulher motorista. Então, é muita coisa assim, gente. Então, se a gente for falar aqui sobre as profissões que ainda existem preconceitos, são milhares, né? São milhares de profissões que ainda... Muita gente ainda se estranha, né? Uma mulher fazendo isso. Né, gente? Deixa eu ver quem mais aí, povo. O Jai D.B.T. Curte. Live sobre edição de bios. Tem como fazer? É possível. É possível, sim. Só que eu gosto de fazer live sempre com análise de circuito, gente. Porque é algo do nosso dia a dia. Entendeu? Eu gosto muito de fazer live com eletrônica, ensinando a vocês a função dos componentes, ensinando a vocês como descobrir defeitos, como fazer análise, como... Sabe? Esse tipo de coisa que é o que mais chega. Né? Mas se for possível, a gente fala sobre edição de bios, sobre essas coisas. Mas é muito... É muito pouco que se faz essas coisas. Entendeu? Placa que não liga é o que chega mais. Placa que liga não dá vídeo é o que chega mais. Então, eu prefiro bater mais nessas questões. Ganhar tempo mais em cima disso. Da massa. Entende? Interpretação de esquema, circuitos complexos. Então, eu gosto mais disso. Desses desafios. Dessas coisas assim que... Que lhe deixa ali intrigado. Entendeu, gente? Coisas que você não vê no YouTube. Coisas que você não vê assim em toda esquina. Porque é chato, pessoal. Você... É... Assistir algo que já tá batido. Que já tá saturado. Aí você apenas é mais um. Ah, o professor tá trazendo mais uma aula que eu já tô enjoado de ver isso, né? Não é chato, fala a verdade. Então, é chato. Então, eu gosto de trazer sempre algo assim, diferente. Eu acredito que vocês gostam. É... Deixa eu ver aí, pessoal. Lira01. Interessante essa sugestão do colega sobre a modificação de BIOS. Isso. É como eu falei. É possível? Sim, é possível. Como eu falei. Mas, eu gosto sempre de fazer lives como eu falei anteriormente. Daquilo que a gente encontra todos os dias. Tá bom? Mas, se quiser, a gente faz um dia uma live. Não sei se vai ter muitos que vão querer aprender, porque não é difícil essa questão, né? você ter os programas corretos para poder fazer essas edições. Tá? E existe também muitos vídeos aí de vários colegas ensinando esse procedimento. Tá? Mas, é uma boa sugestão. Vai ficar anotada aqui essa sugestão. Tá certo? Beleza? E aí, povo? Já passamos aqui quase meia hora. Para quem está aqui pela primeira vez, eu gosto sempre de começar as minhas lives lendo uma mensagem de motivação. Tem pessoas que gostam. Tem aqueles também que não gostam. Então, eu acredito que a porcentagem de quem gosta é maior do que quem não gosta, né? Mas, é uma mensagem de motivação, né, gente? Quem é que desagrada com a mensagem, né? Então, eu vou começar, tá? Já chega de bate-papo, chega de conversa. Pessoal, quero só relembrar aqui, se você quiser ajudar o Magnata Silva, eu deixei aqui a chave Pix aqui no cantinho, ó. Então, se você desejar em seu coração, se não, vou ajudar o professor aí, né, com Pix aí, qualquer valor, eu também não vou exigir aqui valor, porque é aquilo que Deus toca no teu coração, toda ajuda pra mim vai ser bem-vinda, tá? Então, é uma forma de gratidão isso aí. Certo? Não é obrigado. Isso é se você quiser transmitir esse gesto aí, tá? Então, deixei a chave Pix aqui, então, se você quiser fazer a contribuição, se quiser também enviar o comprovante pra o meu WhatsApp, dizendo, ó, professor, contribui aí com o senhor, beleza, vou ficar muito grato. Eu e minha família agradece a sua contribuição, tá? e isso é uma importância pra mim, vai ser muito útil pra mim a sua ajuda, tá bom, gente? Pronto. É isso aí, a minha chave é essa aqui, a minha chave, o meu Pix, é o número do meu WhatsApp, é o número do meu Telegram, tá? Na hora que você estiver fazendo a sua contribuição, vai aparecer esse nome aqui, tá certo? Então, é só confiar aí e mandar ver. Valeu, gente? Muito obrigado. Mais alguma dúvida aí, povo? Mais alguma sugestão? Mais algum comentário? Mais alguma ideia pra um magnata? E aí? A S Soluções, de Sobral Ceará, seja bem-vindo. Evandro Reis, Junta Bios e Sensor Hall, ótima sugestão. CN Eletron, boa noite a todos. Lorival José dos Santos, tendo outra igual. Isso aí. Então, povo, vamos nessa, vamos ler a nossa mensagem. A aula hoje vai ser teórica, mas uma teoria prática, é uma teoria que vai mexer com o cérebro de vocês, viu? É porque tem muita gente, pessoal, que acha que já entende de muita coisa e não entende. Às vezes, é o mesmo componente, mas que tem comportamentos diferentes. Entende? É como sempre eu falo aqui, você sabe o que é um diodo, você sabe o que é um resistor, você sabe o que é um MOSFET, você sabe o que é um transistor bipolar, você sabe o que é um transistor digital DTC ou DTA, seja lá qual for, você sabe o que é um capacitor SMD, você sabe o que é tudo isso. mas quando esses mesmos componentes estão juntos na sua placa-mãe, eles têm comportamentos totalmente diferentes do que eles sozinhos, você testando na bancada. tá bom? Quando eles estão todos ali formando um circuito, que estão energizados, alimentados, aí tem muitos técnicos que já começam a se perder. É por isso que tem muita gente que ficam dias e dias com uma placa-mãe e não conseguem achar defeito, não conseguem porque não tem uma linha de raciocínio. Às vezes ficam feitos loucos em cima de uma bancada e não conseguem achar o defeito. E aí condena a placa, condena uma coisa, condena a PCH, condena processador, condena... E às vezes é uma bobagem, né? Tem situações que realmente é o processador que deu problema, é a PCH que deu problema, tem situações que realmente é. Mas pra dizer que é, tem que ter lógica. Por que o processador deu problema? O que foi que te fez condenar o processador? O que fez te condenar a PCH? Então existe muitas coisas por trás disso aí. Viu, gente? A L Eletrônica, muito obrigado! Deus te abençoe, meu amigo. Tá bom? Fico muito feliz, te agradeço muito aí pela tua contribuição. Tá? CN Eletro, prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer também, CN Eletro. Apesar de ser virtualmente, mas o teu nome, eu quero não esquecer. Tá bom? Seja bem-vindo. Se essa for a primeira vez que você está aqui conosco, seja bem-vindo. Que seja a primeira de muitas. Tá certo? Pessoal, lembrando, você que está aqui essa noite, que ainda não comprou o curso do Magnata Silva, existe três cursos à sua disposição. E são três cursos top. Três cursos que te capacita. O primeiro curso aí da lista aí é o curso de interpretação de esquemas. Quem não tem o curso de interpretação de esquemas, posso afirmar com todas as letras. Não repara placa. Não repara. Tá certo? Não repara placa. Porque uma placa mãe, pessoal, é um labirinto. É como fala que uma placa mãe é um labirinto. Não adianta dizer, ah, aqui é o circuito de entrada, aqui é o circuito LVDS, aqui... Não sabe. Porque, às vezes, um componente que faz parte do circuito de entrada, ele pode estar atrás, pode estar na frente, e você não sabe. Existe placa que tem os dois versos, componente em cima e componente embaixo. Entendeu? Ah, um circuito LVDS. Existem componentes em cima e existem componentes embaixo. Então, como é que tu vai saber? Se tu não tem interpretação de esquema, se não sabe nada. Como é que tu vai interpretar um circuito sem o esquema? Para onde é que você vai saber? Para onde o Super Air está mandando o sinal? Para onde? Ah, eu conserto placa sem esquema. Conserta, não. Às vezes, você dá uma... Dá uma sorte lá, sei lá como é. Pega ali uma bobagezinha, aí a placa consegue animar a placa, mas não sabe nem explicar por que foi que a placa foi consertada. A não ser que você injete tensão, o componente esquente, mesmo o componente esquentando e você retirando ele, e você não sabe de que circuito foi. Então, assim, é um cego no escuro. Entendeu, gente? É um cego no escuro. Então, assim, interpretação de esquemas de placas de notebook é fundamental. Abre os teus olhos e você faz a manutenção com sabedoria, com entendimento, sabendo o que está fazendo. Não é consertar a placa da sorte sem saber... Ah, a placa acendeu aqui, não sei por que foi. Consegui consertar o que foi, não sabe de nada. Então, camarada desse não pode ser considerado como técnico. Tá certo? O outro treinamento importante considerado para técnicos, que é o treinamento de conserto de placa-mãe de desktop. É, porque tem muita gente que só gosta de consertar desktop, ainda não entrou na área de notebook. Então, você que está na área de desktop, aproveita o treinamento porque é top. Lá tem conteúdos que talvez você nunca tenha visto. Tá bom, gente? Que é o treinamento de desktop. Lá eu falo muito sobre o circuito VRM, falo muito sobre isso. Tem muitos... Tem muito análise de defeitos lá dentro, análise de circuito. Tá? Defeitos... Bobos eu não coloquei. Por exemplo, a placa liga, não dá vídeo, aí foi BIOS. Esses defeitos não tem lá. Tá? Placa 775 também não tem. Lá as placas do treinamento é da quarta geração para cima. Certo? Quarta, quinta, sexta. Até a décima geração tem placas lá que eu faço análise e dou todos os detalhes. Então, é um curso diferente de tudo que você viu aí na internet. Tá? Não vai ser mais um. Porque tem gente que fala ah, esse curso do desktop Magnata Silva deve ser mais um. Não é mais um. Tá bom? É diferente de todos aí. Até quem conserta aí, técnico aí, quiser adquirir o curso do Magnata Silva, né? Até quem faz curso aí, quem quiser comprar o curso do Magnata Silva para se aprimorar, pode comprar que não vai se decepcionar, que não vai se arrepender. Tá certo, gente? E temos o treinamento de osciloscópio. Para você que deseja manusear um osciloscópio, deseja interpretar os sinais que passam na tela do osciloscópio, tem um treinamento muito top. Está tudo aí descrito abaixo do vídeo. Viu, gente? Beleza? Então vamos nessa. Há alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou eu já posso começar a nossa aula teórica? E aí? Me digam aí. Ninguém vai comentar mais nada? Então vamos partir para a nossa mensagem. Você vê aqui. O AL Eletrônica colocou, né? Deus abençoe pelos conhecimentos sempre. Muito obrigado, viu, AL Eletrônica? Deus abençoe você, sua assistência, sua esposa, sua família, que te prospere cada vez mais na sua vida financeira e na sua vida profissional. Viu? Marcos Cléristo, seja bem-vindo. Vamos nessa, gente. Deixa teu like aí na live e vamos partir para frente. Vamos lá. Pessoal, fique atento aí. Eu vou ler uma mensagem aqui e logo mais a gente já vai entrar para a nossa tela. Viu? Para a nossa tela de aula. Tá? É muito legal essa aula, gente. Você vai gostar. Viu? Eu vou deixar disponível aqui também para quem não está aqui poder assistir ou até mesmo para quem está aqui e quiser reforçar depois. Vai ser ótimo. Viu, gente? Então vamos ler aqui a nossa mensagem de hoje que diz assim, ó. Não deixe o seu futuro nas mãos da sorte. comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Gostou, povo? Quero trazer vocês aqui para o meu quadro. Vamos aqui para o meu quadro. Vamos lá? Eu vou deixar aqui um circuito para vocês e vocês vão me dizer a tensão de pico positivo e a tensão de pico negativa. Então, digamos que nós temos aqui esse circuitinho. Esse circuitinho aqui e temos aqui um reserva. Temos aqui um diodo ligado à nossa referência. e aqui nós temos mais outro diodinho ligado à referência. E aqui na frente eu vou aplicar uma senoidal. vou aplicar uma senoidal. Como é essa senoidal? Mais 5 de pico menos 5 de pico. Pronto. Como é que vai ser essa saída, gente, aqui? Vocês vão me dizer o valor da tensão de pico positivo vai ser igual e a tensão de pico negativo. Qual vai ser aqui a nossa saída aqui na frente? Qual vai ser aqui na frente a nossa saída? Então, força um pouco a mente de vocês, pega o caderninho, sempre eu falo com vocês, pega seu caderninho, monta o circuito igual eu estou montando aqui e começa a fazer. entenderam? Façam aí, por favor. Vamos lá? E aí? Podemos fazer? Então a galera que estava me acompanhando aí, não pode errar, viu? Se errar, é porque ficou com dúvida. Todo mundo já sabe. Qual é a pergunta mágica? Esse diodo está direto ou está reverso em relação ao pico positivo? Beleza, já fez o pico positivo? Agora em relação ao pico negativo. Esses diodos estão direto ou estão reverso? Considerando a queda de tensão de 0,7. E aí, povo? Vamos repassar? Vamos nessa. Primeiro, pessoal, a pergunta mágica. Está direto ou está reverso? Beleza. Mas em relação a que tensão? Primeiro, você vai pegar o pico positivo. Vamos pegar o pico positivo. Pronto. Vamos aqui fazer análise no diodo. Aqui no anodo a gente sabe que é mais. Entendeu? E aqui no catodo a gente sabe que é menos. Isso pode ser aqui ou na China. Sempre vai ser assim o diodo. Perfeito. E esse diodo aqui? Vamos chamar aqui de D1. Espera aí. D1 e D2. Pronto. D1 já sabemos aqui que o anodo é positivo e o catodo negativo. E o D2? O D2 o catodo também aqui está virado. Está aqui invertido negativo. E o anodo está para terra. O lado positivo aqui está para terra. Até aí tudo bem, né gente? Pronto. Já que vamos pegar primeiro o pico positivo sempre a gente vai trabalhar com o pico positivo e depois a gente pega o negativo. Em relação ao D1 aqui ele está direto. Não é isso? O D1 ele está direto. Ele não está reverso. Ele está direto. Por que professor D1 está direto? Porque a tensão de mais 5 está entrando no anodo. O anodo não é positivo? E a tensão positiva também não está entrando no anodo? não está do lado do anodo. Então ele aqui está se comportando como a chave fechada, né gente? Como a chave fechada. Entendeu? Veja que ele está atrelado no terra. Então o que vai o que vai ter sobre ele aqui é a tensão de 0,7. Não é a tensão do anodo? 0,7. Sim, professor. Está entrando o 5 e saindo 0,7? Sim. Porque o restante da tensão vai ficar sobre o resistor, né? Que vai ficar com o restante da tensão sobra para o resistor 4,3 e o diodo 0,7. Então já encontramos a primeira tensão. Qual é a primeira tensão? 0,7. A tensão de pico positiva aqui embaixo. 0,7. Pronto. Agora vamos pegar a tensão negativa. eu vou apagar aqui para não embolar. Vou apagar isso aqui para a gente não embolar. Viu? Pronto. Pronto. Entrando menos aqui, gente. Menos 5 volts. Ah, sim. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, gente. Espera aí para a gente não bagunçar aqui porque tem o D2, né? Voltando aqui ao mais 5, o D1 em relação a tensão positiva, o D1 está direto. E o D2 está reverso. Essa tensão aqui em relação a esse D2 aqui, ó. Ele está reverso. porque está entrando tensão positiva no lugar que é para ser negativo. Está vendo? Positivo no negativo não dá certo. É chave aberta. Ou seja, aqui é como se fosse uma chave aberta. são dois diodos, né, gente? Eu estava só pensando em um. Então, aqui é como se fosse uma chave aberta. Ou seja, está reverso. Perfeito. em relação a tensão negativa menos 5 menos 5 no D1 presta atenção, ó. Menos 5 no D1 está direto ou está reverso? Menos 5 no D1 ele está reverso porque no lugar que é para ter mais aqui, ó. Está vindo menos. Então, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro diodo aqui, é uma chave aberta. Não há condução aqui nesse momento. Já a tensão negativa no D2 aqui ele é uma chave fechada. porque o catodo é menos e está entrando menos. Então, aqui temos as condições para que esse diodo funcione. E em relação ao GND aqui, ó. Em relação ao GND aqui, é zero volt. Então, zero volt é maior em relação ao menos 5. vai haver condução aqui? Vai haver corrente aqui? Vai sim. Mas, lembrando que vai haver o que aqui? Vai haver o que aqui, gente? O 0,7 do diodinho. só que estamos medindo em relação à tensão negativa, então, não vai ser mais 0,7, vai ser menos 0,7 aqui, entendeu? Vai ser menos 0,7. Toda vez que vocês pegarem o diodo, que eles estão atrelados ao terra, que eles estão atrelados assim ao terra, amarrados aqui no terra, só vai sobrar sobre eles 0,7, gente. Não tem jeito. Não tem para onde mais circular a corrente. Se você pegar também aqui, atrelado ao terra aqui, sempre será 0,7. Entenderam? como vai ser a forma de onda aqui na frente? 0,7 menos 0,7. Observe a onda que está entrando aqui na frente, e a onda que vai sair. A nossa resposta é menos 0,7 de pico negativo. Então, essa ondinha vai ficar assim. Deixa eu colocar uma linha aqui em cima. Essa ondinha vai ficar o pico positivo 0,7 e a ondinha aqui, deixa eu pegar um preto aqui, de menos 0,7. Ou seja, a onda que era alta, a onda que era 5 volts aqui, digamos 5 volts aqui, e menos 5 aqui embaixo, vai ser agora muito abaixo do meio, né? Muito abaixo do meio. Onde ela está? Muito abaixo, muito, 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 ela sobe até aqui só. Por quê? Porque o circuitinho do diodo conseguiu reduzir essa tensão. Olha aqui, ó. Vocês viram a forma de onda que entrou e a forma de onda que saiu depois que passou pelo circuito do diodinho aí, dos diodos? Só que isso a gente não vai enxergar no multímetro, né, gente? A gente vai enxergar no osciloscópio essa forma de onda e esse pico de tensão. O multímetro pode te mostrar uma tensão média, como a gente vê nos PWM's, como a gente vê nas entradas de fonte. Para a gente fazer uma perfeita interpretação, a gente tem que ir pegando passo a passo. É igual esquema elétrico, gente. É igual interpretação de esquemas. Se na hora que você for analisar um esquema, você não pode olhar assim, bater o olho no todo, porque senão você não vai entender nada. Você só enxergar uma teia de aranha lá dentro e não vai conseguir interpretar nada no esquema. Pega ali do jack, por exemplo, aí vai encontrar uma bobina, aí vai mais na frente você vai encontrar capacitores e você vai tentando descobrir a função de cada um deles. É só ir passando direto. Tem que descobrir a função de cada um deles. Aí às vezes encontra um diodo zener na entrada, tem que qual a função daquela supressão de tensão ali. Deixa eu passar outro circuito aqui para vocês. Vou passar um aqui bem simples. A mesma coisa, gente. Eu vou te dar aqui mais cinco, certo? Vou te dar mais cinco. e menos cinco. Aí você vai me dar a tensão de saída. As duas tensões de saída. Esse aqui está mais fácil do que o primeiro, eu acho. E aí? Qual vai ser a nossa forma de onda lá na frente? Qual a tensão de pico positivo e qual a tensão de pico negativo? Esse eu acho mais fácil do que o primeiro. Responda aí, pessoal. Cadê o povo? Ah, aqui vocês estão vendo o diodo está direto ou está reverso em relação ao mais 5? Esse D1 aqui, digamos, vamos chamar de D1, né? D1 deixa eu botar aqui de azul chamar de D1 chamar de D2 vamos lá, o D1 ele está direto ou ele está reverso? Bom, o anodo sempre é mais e o catodo sempre é menos, então o D1 em relação à tensão de mais 5 ele está direto, então o que acontece aqui? O diodinho vai pegar para ele 0,7 nessa condução e vai sobrar quanto aqui para o nosso resistor? Mais 4,3 perfeito? E em relação ao D2 ele está fechado, né? O mais 5 em relação ao D2 ele está bloqueado. Então pessoal o mais 5 em relação ao D1 ele está direto, mas em relação ao D2 ele está reverso, então ele não vai conduzir no D2 porque ele está reverso. Eu acredito que ninguém tem dúvida que é direto que é reverso. Então o mais 5 em relação ao D2 ele está aberto, está reverso, é como se não existisse no circuito. Está simples isso, né? Pronto, agora em relação à tensão de menos 5 o que acontece? Aí já inverteu. Se a gente pegar esse menos 5 aqui, ele vai conduzir aqui no D2 porque aqui no D1 ele corta, né? O menos 5 em relação ao D1 ele está reverso porque no lugar que é para ter mais está tendo menos aqui não existe então ele vai conduzir aqui no D2 aqui vai ser uma chave fechada porque no lugar que é para ter menos realmente está tendo menos que é menos 5 e no lugar que é para ter mais realmente está tendo mais porque que o zero volt ele tem um potencial maior do que menos 5 então ele se torna positivo entendeu menos 5 está abaixo de 0 concordam comigo o menos 5 ele está abaixo muito abaixo de 0 então o 0 se torna positivo em relação ao menos 5 que está aqui embaixo então esse diodo ele está direto ele é uma chave fechadinha e quanto é que a gente vai ter aqui considerando a nossa queda do diodinho nós vamos ter 0,7 do diodinho e vai sobrar quanto para o nosso resistor menos 4 vírgula 3 e como é que vai ser a nossa forma de onda a nossa forma de onda vai ser assim se a gente tinha aqui 5 e menos 5 a nossa forma de onda agora vai ser mais baixinha vai ser 4 4,3 menos 4,3 nossa forma de onda vai ser mais baixinha 4,3 e aqui menos 4,3 até aí tudo bem posso passar para frente gente que é isso meu Deus pronto e se eu fizesse isso aqui gente e se eu engrossar o caldo aqui se eu fizesse aqui vamos lá deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui Obrigado. Digamos que eu faça isso aqui. Perfeito. Está vendo aí? Se eu botasse isso aqui. Aqui existe uma forma de onda. Mais 5. E aqui menos 5. Aqui novamente. Espera aí. Será que essa aqui vai dar certo, gente? Aqui mais 5. E aqui menos 5. Se eu perguntasse a vocês quanto é que tem aqui no A. E aqui no B. Vocês conseguem fazer isso aí, gente? Conseguem desvender essa loucura aí? E aí? Conseguem interpretar isso, gente? Aqui é o seguinte, gente. Vejam bem. Está entrando uma tensão aqui. É uma senoidal. Como vocês estão vendo aí, está entrando uma senoidal nessa ponte de diodos aí. Está certo? Existe aí uma ponte de diodos com 4 diodos. O que é que acontece aqui? Quando em cima... Quando aqui em cima, aqui no mais 5, estiver o pico alto aqui, aqui embaixo, presta atenção aqui, aqui embaixo vai ser o pico negativo. Está certo? Vamos devagar para vocês entenderem. Eu quero ir bem devagar para vocês entenderem essa dinâmica. Está ok? Quando lá em cima tiver 5, lá embaixo vai estar menos. Quando lá em cima tiver 5, na entrada de baixo vai estar menos. Está ok? Quando aqui tiver mais 5, aqui embaixo vai ser o quê? Menos 5. Ou seja, na alternada é assim, ó. Pico positivo e lá embaixo um pico negativo. Não é assim? Pico positivo, pico negativo. Coloca essa ideia na cabeça de vocês. É só analisar do jeito que eu estou falando, viu? Pronto. Pico positivo, pico negativo. Pronto. Como eu falei com vocês, primeiro a gente vai interpretar o pico positivo. Depois a gente desce para o negativo. Firmou aí? Pronto. Entrou mais 5. O que acontece? Aqui no diodinho, a gente sabe que é mais, né? E aqui é menos. Bora botar aqui D1, né? Bora botar aqui D1. Eu vou sempre diferenciar D2, D3 e D4. Presta atenção. Pronto. Vamos trabalhar logo com o pico positivo, mais 5. Então, o pico positivo vai vir aqui. Ele vai voltar para o D3? O mais 5. Ele vai voltar aqui para o D3, pessoal? Não vai. Não vai. Porque ele encontrou aqui o anodo, lado positivo. Então, ele vai conduzir. Ele vai conduzir para cá, não é isso? Ele vai conduzir para cá. Com a tensão de queda, né? Com a tensão de queda. Então, nós vamos ter quanto, pessoal? Aqui na frente agora. 5 menos a tensão de queda vai dar o quê? Mais 4,3. Concordam comigo aí nessa primeira interpretação aí? Certo aí, gente? Então, o D1, ele está direto em relação à tensão positiva. E o D3, ele está reverso. Então, na frente, nós já temos nossa primeira forma de onda. 4,3. Pronto. Agora, no pico negativo. Vamos agora lá para baixo. Porque já foi mais 5. Agora, ele vai descer menos 5. Concorda? Já que é uma senoidal, vai ficar... Ele vai ficar subindo e descendo. Entendeu? Já que é uma senoidal, vai ficar assim. Olha a onda maluca aqui. Vai ficar assim. Então, já foi o mais 5. Pronto. Agora, o menos 5. O que é que vai acontecer no menos 5, gente? Quando chegar aqui o menos 5, aqui embaixo, ó. Quando chegar o menos 5, vai encontrar aqui o lado positivo mais no D2. Não é isso? Vamos pensando aí também, viu? Para analisar com calma. Para não fazer uma salada de fruta. Então, no pico negativo, o diodinho aqui, D2, vai estar reverso em relação ao D2. Mas, em relação ao D4, ele vai estar direto. Ele vai estar conduzindo. Porque aqui agora se tornou uma chave fechada. Menos 5. Com a quedinha do diodo. Quanto é que nós vamos ter aqui nesse ponto B? Menos 4,3. Vai passar para cá? Para o D3, não vai. Porque o D3 aqui, ó. O D3 aqui é mais aqui, ó. Até aí tudo bem, povo? Então. Aí vai começar de novo, né? Vai inverter. Aí agora o mais 5 vai vir para baixo e o menos 5 para cima, não é isso? Aí o que vai acontecer? O mais 5 vai vir para cá. Presta atenção. E o menos 5 vai vir para cá, não é assim? Que fica a forma de onda? Vai ser o contrário agora. O mais 5 vai lá para cima. O menos 5 vai lá para cima. E o menos 5 vem para baixo. Vai dar no mesmo, né, gente? Só mudou o sentido, né? Vamos para o mais. Então, se esse mais 5 aqui, ó. Se esse mais 5 entrar aqui, ó. Vai dar no mesmo de novo. Vai se tornar aqui uma chave fechada. Com a queda de 0,7. Presta atenção. Gerando para nós aqui novamente. Mais. 3. Se vocês entenderam o primeiro ciclo, o segundo ciclo para vocês vai estar fácil também. Pronto. Aí quando chegar lá em cima, no menos 5, vai ser a mesma coisa. Olha o sentido. O menos 5 aqui, ó. Vai entrar aqui agora e vai seguir esse sentido para cá, ó. Com a queda de 7. Menos 5 aqui, menos o 7. Vai ter aqui, deixa eu apagar esse B aqui. Vai ter aqui o quanto? Menos 4,3. Ou seja, aqui na saída, nós vamos ter uma alternância assim, ó. E do outro lado, que é esse lado aqui, ó. eu estou botando o verde aqui. Nós vamos ter isso aqui. Então, a aula é essa aí. É fazer vocês compreenderem o funcionamento do diodo. E aí, senhores? Gostaram dessa breve aula? Pena, pessoal, que os nossos técnicos, eles querem consertar a placa-mãe, eles querem consertar todo tipo de placa, mas eles não... a maioria não gostam dessa matéria. A maioria gosta de dicas, de macetes. E eu não canso de falar. Dicas e macetes não profissionaliza seu ninguém. Ou você entra por esse caminho de estudar, de entender a lógica dos circuitos, de entender as entradas e saídas de sinais, de tensões, ou então vai ficar na mesma. Vai ficar sempre naquela perguntinha. Eu estou com a placa aqui que liga. Pode ser o quê? Eu estou com a placa aqui na bancada que ela liga e desliga. É o quê? Por que continuam desse jeito? Porque não querem estudar. Se fosse aqui um reparo de placa-mãe na prática, tinha mil pessoas aqui. Mas como é aula teórica, aí as pessoas não querem. Entendeu, gente? Então, assim, se não for por aqui, se não for por esse caminho de estudar, de entender a lógica do circuito, como é que funciona, todo mundo aqui sabe como um diodo funciona. Todo mundo aqui sabe. Acredito que sim. Mas quando coloca um circuito desse jeito aí dentro do circuito, o aluno já se perde. ele não sabe o que é uma forma de onda, uma senoidal, não sabe o que é dente de serra, não sabe o que é. Entendeu, gente? Não sabe usar um osciloscópio. Não sabe nada. Não sabe o que é um ruído. Aí fica só na mesmice o tempo todo. Aí uma pessoa dessa não fica no mercado, gente. Não fica. Sai mesmo. Sai. Vai procurar. Chega um determinado ponto que ele vai se deparar com situações que ele vai olhar assim e dizer isso não é pra mim. Porque não quer passar por isso aqui. É uma teoria, pessoal. Isso aqui é uma teoria. É. Mas na prática é a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Isso aqui vocês podem praticar. Entendeu, gente? Então, pessoal, eu quero agradecer a a a todos vocês que compareceram aqui na live. Se ficou alguma dúvida aí, depois vocês comentam essa live vai ficar aqui disponível. Aí vocês comentam. Se quiser adquirir o curso do Magnata Silva, pessoal, está aí na descrição. Clica aí. Todos os cursos são top. Se uma aula dessa que você achou maravilhosa, imagine você adquirindo o curso. Aí você vai se encontrar. Tá? Eu vou ler alguns comentários aqui pra poder a gente encerrar. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. E aí? Aí, ó. O pessoal gostou. É... Top demais. É isso aí, povo. Muito top. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado aí, povo. Pela presença de todos vocês. Obrigado aí, nossa amiga Priscila. Não sei se está aqui ainda, Priscila, mas graças a Deus, né? Uma... Uma... Uma mulher fez parte do nosso conteúdo aqui. Nada de preconceito, viu, Priscila? Porque geralmente é só... Só técnicos masculinos aqui. É uma raridade ter uma mulher. Mas eu espero que você volte sempre. Tá bom? Será sempre bem-vinda. Se ainda não tem o curso do Magnata Silva, adquira o curso. Você vai aprender muita coisa boa lá dentro. Tá? Mais alguém aí, gente? Está por aí? Algum comentário a fazer. Fiquem sempre ligados, pessoal. Quem ainda não me segue no Instagram, pessoal, é... Arroba Magnata Silva Oficial. Quem ainda não me segue, vai lá e começa a me seguir, porque sempre eu estou colocando alguns desafios, sempre eu estou colocando ali um campo lá no Stories para as pessoas fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Então, o Instagram está sendo muito dinâmico. Sempre eu coloco lá algumas manutenções, algumas informações ótimas para técnicos. Então, começa a me seguir também lá no Instagram. Para você que deseja ter bios, board views e esquemas, temos também um canal no Telegram. Um canal no Telegram que você faz uma pequena contribuição e eu te adiciono ao canal e você pode baixar bios e esquemas lá à vontade. É apenas uma contribuição única. Quem desejar, só entrar em contato comigo, faz essa contribuição e eu estarei adicionando, tá? Ao canal. Viu? Quem já é aluno, não. Quem já é aluno, a gente já tem um canal lá específico, um grupo específico. Mas para quem não é aluno, eu criei um canal no Telegram diferente para quem deseja adquirir bios, esquemas e board views. tá ok? Muito obrigado a vocês, pessoal. Muito top, boa noite, Florival, muito bom. Então é isso aí, povo de Deus. Agradeço a sua presença. Curta esse vídeo, compartilhem. Sempre que eu for fazer lives, eu vou estar sempre anunciando aqui. Você ainda que não é inscrito aqui, se inscreve nesse canal, tá? Se inscreve, deixa teu like, clica no sininho para quando tiver vídeos novos ou quando tiver live e você ser notificado aí pelo YouTube. Isso é muito importante. Valeu, gente? Um abraço. Agradeço a todos vocês que contribuíram aí, que fizeram a contribuição aí com o Pix. Muito obrigado. Eu e minha família agradeço muito a todos vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, meu WhatsApp tá aí, meu e-mail tá aí, meu Telegram, meu Instagram, tá tudo aí disponível para vocês tirarem dúvidas. Se comprar o curso, professor, acabei de comprar seu curso, qual o procedimento agora? Tá bom? Tem grupo para eu entrar? Tem. Tem grupo de alunos técnicos? Tem. Tem grupo de bios esquemas? Temos. Temos tudo ao seu dispor. Valeu, gente? Um abraço. Fiquem todos com Deus e até aí a próxima live. Deus abençoe a todos. Tchau, Tchau. Vamos lá.